O Tríptico A Morte da Estrela é um tríptico, né? Ele tem três partes, ele imita aquela ideia de algumas artes, por exemplo, a arte bizantina, que é formada por uma tábua de três partes. A ideia de usar um tríptico é exatamente para a gente provocar um outro tipo de apreensão de sentido. Diferente da narrativa tradicional, a pessoa que chega aqui, ela mergulha em três percepções sobre o mesmo tema. Quer dizer, ela vai ver uma pluralidade de versões ou vai ter uma possibilidade de construir um sentido muito mais diverso, muito mais particular do que se fosse uma estrutura tradicional de teatro. E cada um desses, dessas criações, ela traz uma reflexão sobre esse papel, esse lugar, essa imposição da figura da estrela do Star System, da figura da estrela dentro do imaginário nosso de todo esse tempo, desde a indústria do cinema, da televisão, das revistas, das Barbies todas. O que é isso? Maldita estrela! Saída da tumba! Não estamos ficando mais novas. Se quisermos topar essa empreitada, tem que ser chato! A primeira parte é uma linguagem mais parecida com o teatro tradicional, um teatro de representação, digamos assim. Embora seja também um espetáculo musical, então a gente também usa o recurso da música, que a gente chama nas montações, que são momentos de super espetacularidade, digamos assim. A segunda parte, segunda estação, é uma criação corporal, não verbal, que busca desmanchar esse corpo nosso estruturado e buscar outras possibilidades de existência, o devir. E aí a gente mergulha no terceiro e último momento, que é a terceira estação, onde a gente traz uma outra proximidade para com o nosso público. A gente tece ali um lugar de mergulhar dentro de um mito, um mito das Yamarikumãs, e a gente traz bastante depoimento. E aí a gente traz um outro olhar, uma outra proximidade com a plateia, através de uma narratividade mais próxima, autoral e presente ali. No início, Mavutsimin, o espírito criador das coisas-mundo, criou flautas para animar a aldeia. E como as mulheres eram mais inteligentes, elas começaram a tocar primeiro. Um projeto que é pensado por mulheres, é feito por mulheres, para a discussão do feminino, para a discussão dessa humanidade presente. E aí a gente tem essas três atrizes, Lúcia, Fernanda e eu, que atravessamos as três obras, as três diretoras, que também trabalham cada uma nas obras das outras. Isso fez com que o trabalho se tornasse bastante plural, ao meu ver. E isso, para mim, é a maior riqueza do trabalho, porque a gente se propõe a três obras totalmente diferentes no que diz respeito à estética mesmo, né? E ela se torna rica por isso. Será que é hora de partir?